Vamos ver, ó, ó, criando umas células, tá? Olha isso, que louco, ó, tá? Isso é criar células, tá? Eu gosto dessa formação de célula, porque fica mais com o aspecto da pedra mesmo, tá? Então a gente cria algumas células em todo, em todo o projeto, né? E olha como é que fica bem legal. Denis, o que que você tá utilizando para criar as células? Olha aqui o que que eu utilizo, ó. Fala, galera! Denis do canal WDC Pinturas e Efeito para mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão! Você já ouviu alguém falar que transforma madeira em mármore? Não? Nunca ouviu falar, não? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar algo surreal, tá? Você vai conseguir transformar um pedaço de madeira em mármore. Pra que isso, Denis? Pra tu fazer uma prateleira, pra tu fazer uma bancada, pra tu fazer sua bancada de pia, pra tu fazer o seu lavabo do teu banheiro, enfim. Dá pra você fazer N coisas. Eu tô reciclando uma porta de um guarda-roupa, tá? Que eu achei no lixo. Então vai ser do lixo ao luxo, tá? E se você quiser, você pode comprar MDF, tá? O MDF marítimo pra áreas molhadas é melhor ainda. Primeiramente a gente faz o quê? Tá vendo? Eu tenho aqui a parte da minha porta, né? Eu vou aplicar um prime, tá? Eu sempre aplico o prime na base que eu vou fazer a cor, tá? No caso aqui é um prime epóxi. Você pode estar aplicando o prime aí da tua preferência, tá bom? Vou dar aqui uma demão desse prime pra quê? O prime, além de fechar toda a porosidade da madeira, se tiver, né? Ele vai criar uma base de ancoragem dessa superfície que tá lisa pra uma superfície mais porosa, tá bom? Então vou aplicar esse prime que é o primeiro passo e o segundo passo vou ensinar algo pra vocês que vocês vão ficar encantados. Coisa que eu nunca trouxe dentro do meu canal. Vamos lá, ó. Prime já seco, tá? O que eu utilizo pra fitar as bordas? Fita crepe automotiva, tá? Verde, porque ela tem mais cola. Então eu vou dar duas voltas em toda a base, tá? Do nosso tampo aqui, ó. Se você não quiser fazer isso, você não precisa. Se você tiver uma mesa bem nivelada, ter certeza que teu epóxi não vai escorrer pra um lado só. Porque mesmo que a gente bata nível, tende sempre a escorrer pra um lado mais do que pro outro, tá, galera? Às vezes a madeira pode estar empenada, pode estar com algum tipo de problema. Então eu gosto de fitar. Às vezes não é nem pra fazer derramamento de borda. Simplesmente pra não perder material, tá? Como eu falei pra vocês, eu bati o nível e tá tudo certo. Mas de repente, por algum motivo, na hora que derrame a resina, possa ser que dê algum mínimo detalhe e ela acaba tendendo indo mais pra um lado do que o outro. E eu não quero perder material precocemente, né? Eu só quero que ele escorra na hora que eu tirar a fita. Então eu vou fitar aqui, vou dar duas voltas dessa fita. E na sequência eu vou ensinar vocês uma marmorização realista que vocês nunca viram em lugar nenhum, tá bom? Vamos lá, fitei. Vamos trabalhar aqui com epóxi, tá, galera? O famoso porcelanato líquido. Eu utilizo elastemente porcelanato líquido cristal da Dry Leves, tá? É um porcelanato líquido puro, com tecnologia italiana e tem um aditivo anti-amarelamento, tá bom? Ele não vai amarelar precocemente. Então a gente hoje vai trabalhar com quatro cores diferentes, tá? Vou trabalhar com o verde perolado, o canela perolado e isso aqui não é branco, tá? É pérola, é como se fosse um branco, só que assim ele tem bastante perolado, bastante pigmentação metalizada nele. Então vocês vão ver que vai ficar lindo. Eu vou trabalhar com o preto também, que o preto não tá aqui, mas eu vou adicionar. A minha base vai ser branca, tá? E depois a gente vai misturar as outras cores em pequenas doses. Então eu vou ensinar hoje uma técnica diferente pra vocês. Então já que você tá gostando, mete o dedo no like aí, confirme tua inscrição pra tá fortalecendo a gente, tá? Eu já vou dosar a quantidade exata de resina que eu vou utilizar nesse tampo aqui e depois eu vou dividir, tá? Eu vou utilizar aproximadamente aqui 600 gramas. É 400 do componente A e 200 do componente B. Ó, vou misturar aqui pra que vocês possam ver, tá? 200 do componente B. Então a gente vai ter um total de 600 gramas pra fazer esse tampo aqui. Lembrando que a gente vai dividir, tá? Essa resina aqui em cores diferentes. Ó. Tranquilo. Agora o que a gente faz? A gente pega um... Uma... Como é que se dá o nome, irmãozão? Uma colherzinha. Uma colherzinha. Que eu nem sei onde tá a minha colherzinha aqui, ó. Aqui, achei, ó. Ó. E vamos misturar, tá? Você vai bater canto, meios e bordas, tá? Por aproximadamente entre 4 e 5 minutos. Essa resina, assim que você começa a bater ela, ocorre isso, tá? Ela fica leitosa. Na medida que você vai misturando componente A com componente B, homogenizando bem, é bom que o copo é transparente. Dá pra vocês verem nitidamente ela começando a ficar cristalina, ó. Tá vendo? Não tem nenhuma dificuldade pra você manipular. Basta você fazer com tranquilidade. Isso aqui, ela vai entrar em modo de aquecimento daqui uns 30, 40 minutos, tá bom? Então não há desespero. Não tem como você se desesperar. Nossa, eu vou misturar um no outro. Vai dar tudo... Calma. Não. Tá vendo que eu já fiz toda a minha base. Tá tudo fitado, tudo direitinho. E aí a gente vai manipular a resina. O que eu vou fazer aqui? Vou misturar e na sequência vou ensinar pra vocês as cores que nós vamos estar utilizando. Ó, tô utilizando aqui a pérola, tá? Olha aqui. Não pode exceder 5% sobre o valor da resina, tá? Ó. Você vai ver que a gente vai criar um branco aqui metalizado, tá? Bem top de linha. Todos esses produtos você encontra no site www.escutoveio.com, tá? Inclusive os pigmentos. Olha aqui. Olha que lindo. Pérola, tá? Então o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz nesse, eu vou fazer em outras cores. Verde, canela e o preto. E vou estar trazendo algo surreal pra vocês, beleza? Ó, vamos lá. Vamos fazer uma marmorização exótica, tá? Ó, tô pegando o branco, tá? Que é pérola, ó. Botei um pouco, tá vendo? Em outro pote. E agora a gente vai adicionar nas outras cores, tá? Lentamente, ó. Sempre, ó. Criando um layout diferente, tá, galera? Pra que crie um padrão na hora que a gente for fazer o derramamento. Ó. Tá vendo? Isso vai criar um padrão de cores. Ó, um pouco de preto, ó. Então vou criar uma mistura aqui, tá? Vou misturar minhas cores. E na sequência volto mostrando o derramamento pra vocês. Ó, vamos lá. Olha o padrão de cor que vai ser criado, ó. Olha isso, galera. Olha isso. Isso é uma marmorização exótica, tá? Ó. Tá vendo? Padrão de cor, ela se forma sozinha, ó. Você não precisa fazer nada, ó. A gente pode vir, ó. Bota um pouco aqui, ó. Pra criar o quê? Desenho, mapeamento diferente, tá? Ó. Ó os padrões de cores se formando, ó. Então a gente que cria formações, ó. Olha que tom lindo, tá vendo? Olha os tom lindos que tá se formando. Sozinho, não tô fazendo nada. Tá criando todas as... Os veios e ramificação da pedra. Então vou dar mais um talento aqui e já volto mostrando mais um pouco pra vocês. Vamos lá. Ó o padrão que se formou, tá vendo? Todo padrão que se formou. Dá pra ver o verde, dá pra ver o canela, dá pra ver o preto, dá pra ver o branco. Claro que algumas cores se misturam e criam cores aleatórias, né? Mas esse padrão que eu criei, nunca mais eu consigo criar uma pedra desse jeito, tá? É replicar uma marmorização exótica assim. Então isso se torna exclusivo. Se tornou uma joia, né? Então isso aqui você pode cobrar até um valor mais elevado. Tá vendo que deu algumas bolhas? Não sei se a mozão consegue pegar. Chega você ver um pouco embaçado. Eu vou vitrificar e vou trazer todo o brilho. Você pode usar só pra dor térmico, secador de cabelo ou maçarico. Eu acho mais eficiente o maçarico. Não é pra parar com o fogo em cima da resina. É pra passar, tá? Pra que quebre as bolhas, ó. Só pra quebrar. É assim que a gente cria um padrão bem vitrificado. Olha que lindo que ficou. Quanto tu acha que vale um trabalho desse, hein? Me diz aí se você gostaria de estar vendo outro tipo de porco. Claro que a gente não para por aqui, né, galera? A gente vai trazer algo surreal pra vocês. Deixa eu esquecer um pouco, mozão, pra mostrar esse padrão pra eles aí. Olha aí. Ela tá mostrando todo perolado pra vocês. Olha isso. Tá vendo? Uma parte mais escura. Uma parte mais clara. E olha que lindo que ficou. Então eu vou dar mais uma manipulada na resina e já volto. Finalização do trabalho, galera. Olha o espetáculo que ficou. Olha todas as células que foi criada. Aí você vai me perguntar, Denis, como é que cria essas células? Eu vou estar te mostrando agora, tá? Como é que cria essas células. Basta você fazer isso aqui, ó. 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 As células sendo criadas aí. Essas células é bom a gente manipular elas, enquanto a resina tá em ponto de... Bem molinha, tá? Depois que ela começa a entrar em ponto de gel, em ponto de secagem, não é bom a gente manipular, não. E o produto que eu utilizo pra fazer as células é esse, ó. A mozão tá dando um requinte de detalhe aí, mostrando tudo pra vocês, tá bom? Me diz aí que nota você dá nesse trabalho. Me diz se meu trabalho tá agregando na tua vida, se a gente tá te ajudando de alguma forma. Que é pra gente poder continuar trazendo esse tipo de trabalho aí pra vocês. Olha aí que marmorização exótica, linda que ficou. É... Eu fico encantado com todo o trabalho que eu faço, tá? Porque olha aí. Misturamos as cores, né? Verde, branco, preto e canela. E você consegue enxergar todas as cores aí. E ficou um tampo exclusivo, tá? Espetacular. Que você poderia tá fazendo a tua bancada, você poderia tá fazendo a tua ira, você poderia tá fazendo o chão do teu banheiro. Enfim, cada local uma preparação diferente e um jeito diferente de tá fazendo. A gente transforma um pedaço de madeira numa linda pedra de mármore exótica. Eu falei pra vocês que eu ia transformar, não foi? De repente alguém que duvidou, tá aí, ó. O nosso trabalho. Então, desde já agradeço, tá? Like no canal, compartilha o vídeo, se inscrevam. Isso aí é uma forma de você tá me ajudando. Acredito que esteja me refletindo aqui dentro, minha camisa, ó. Então, mesmo a cor sendo uma cor mais escura, né? Não é uma cor única, assim. Não é um preto, não é um branco. É uma cor misturada. A gente consegue ver porque tá bem espelhado e bem coisa linda. Gostou, mozão? Adorei. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso, né? Uma cor diferente, porém algo que traz uma beleza extrema, tá? Uma parte mais escura e uma parte mais clara com bastante veio e ramificações. Um abraço a todos. Fique com Deus. E aquela porta, que era uma porta de guarda-roupa e agora virou uma linda pedra exótica. Ficou o que, mozão? Coisa linda. Valeu, galera.